Boa tarde, meus amigos do canal Relíquias USA Sequência aí do vídeo da caçada de moedas do plano real aqui nos Estados Unidos Agora eu vou mostrar pra vocês aí o resultado, as peças que eu encontrei E vamos ver aí, tem uma ideia de valores aí, né? Algumas peças, bacana? Vamos lá, temos essas três moedas aí de 50 centavos, daqui a pouco vamos falar um pouco delas Uma de 2009, 2009, a outra 2019 e essa aqui, a última terceira, 2020 Beleza? Vamos começar aqui, essa de um centavo que a gente encontrou lá na nossa caçada Aí como é que tá, bacaninha Essa moeda Vamos ver que a gente vê melhor aqui Aqui a noção do ano dela Vamos ver aqui Se a gente consegue puxar o zoom aqui Deixa eu ver aqui 2006 Parece que é isso, essa pequena aqui, pessoal 2006 De um centavo Tá meio difícil pra ver aqui Não tem uma lupa Aqui tá meio suja Mas parece que é isso aí 2006 2003, não, 2001 2001 Beleza Um centavo, 2001 Aí passamos pra essa de cinco centavos aqui Acho que dá primeiro plano também, né? O real Essa é 2010 Do lado direito E a primeira É Qual a data dessa primeira aqui Vamos que vamos Eu peguei elas agora, pessoal Tirei da caixinha agora, então Nem tinha visto data ainda Deixa eu ver se eu vejo a data dessa aqui Mais próxima aqui 98 Opa, ok Uma é de 2010 Do lado direito E a do lado esquerdo É de 98 98 Bacana Agora temos essa aqui Que é bem interessante também Que essa já é do primeiro plano, né? 1995 Cinco centavos 95 Deixa eu pegar uma imagem melhor dela aqui Aí, ó 1995 Cinco centavos Ela não tem Pelo que eu olhei Nenhuma Não erro Nada assim Tá vendo? Bacana Virar uma aqui Show de bola Vem se eu ver aí Finde aí Do jeito Não sei se o telefone Não tá focando bem Não sei porque O tipo de material Tá embaixo Não tá focando muito bem não Pelo menos pra mim Ver que não tá não Espero que isso aí É melhor pra vocês Assistirem 10 centavos Essa é de 2000 e 2008 2003 Deixa eu ver Que se vai sentar Rapaz 2003 Essa é de 2003 Eu tenho que Tem que estudar um pouco mais Essas moedas Eu não conheço muito Esse plano real Tem que Estudar um pouquinho mais Mas como eu encontrei Elas aqui na Na feira do rolo Aqui nos Estados Unidos Agora eu vou ter que Aprender um pouco mais Sobre essas moedas Quando elas saíram Aí no Brasil Eu já morava aqui Já Beleza Essa é de 10 centavos Vamos pra essa de 10 cruzeiros Eu só encontrei essa de 10 cruzeiros Aí 1981 Ó 10 cruzeiros Também Foi a única Da Turma do cruzeiro Aí Reverso aí O mapa do Brasil É bacana Ver o bonito Essa moeda Aqui volta Chegando aqui Nas dias De 50 centavos Bacana Encontrando o trio 2009 2019 E 2020 Também tem que estudar Tem que aprender Sobre Sobre a história Delas também Quais os defeitos Que tem Anomalias Essa aí Como diz Foi um achado Foi um achado Porque Eu não esperava Que encontrasse Essas moedas Ali na feirinha Não Tem moedas Dessa aí E vale Estava olhando No Youtube Tem valores Até expressivos 200 reais Dependendo de algum erro Alguma coisa A moeda até De 800 reais Não é o caso Da minha Que não tem Não tem o erro Mas mesmo assim Um preço normal Já está Significante Bacana Para o passo As últimas duas Aqui São as de 50 centavos Olha que beleza Galera Olha isso 50 centavos 1994 Olha isso Que maravilha Todas duas 94 Um achado Um achado Olha Isso aí Foi o Chocolate no pouco Como diz Chocolate no 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 bolo Bacana Todas duas 1994 Primeiro ano Do plano real Em boas condições Tem que checar Para alguma Anomalia Tive que tenha Alguma coisa Mas a princípio Estão Em Muito boas Condições 50 centavos 50 centavos É isso aí Pessoal Basicamente Essa aí Foi a nossa Chave Do fim de semana Lembrando que As mais Top Foram Essas De 50 centavos De 1994 Beleza É isso aí Pessoal Então tá bom Um abraço A todos vocês Até o próximo Vídeo Até a próxima Fiquem com Deus Tchau Tchau Não esquece De deixar o comentário Comenta Coloca o joinha Para a gente Beleza Um abraço Fiquem com Deus Até mais Tchau Olha que maravilha Tchau pessoal Tchau